Música O tanque ali, olha o tanque lá, cheguei em Martelinho pra tomar banho no presta lá aqui na presta do Carvalho aí eu sei que vem aqui tomar banho Estou no posto ali de saúde, estamos lá também. Foi cansaço, dor de cabeça. O outro mesmo estava com dor de cabeça. E quando eu tosse, ela fica assim. Cansaço. Foi isso. Dor de cabeça demais. Procurei um posto aí, tive uma injeção. Essa não ficou uma injeção somente. Mas o mesmo cansaço fica do mesmo jeito aí. Aquele cansaço aí. E logo eu vou dormir. Eu dormo na rua mesmo. Viu? Há muito tempo na rua. Já de pequeno. Viu? Já de pequeno aqui na praça do carro. Estava estranho, foi. Morrendo muita gente ali em cima ali. Morreu morrendo em cima ali. Os negócios abertos. Eu fiquei botando a cabeça. Oxe, isso é verdade mesmo. Tenho medo. Isso é muito medo. Isso é muito medo aí. Tem os negócios pegando todo mundo aí. Oxe. Eu me dão separado. Eu me dão no banco. Eu tinha usado um bocado ali. Eu me dão no banco separado. Eu tenho meu lençolzinho aí. A minha bolsa. Minha roupa. Tudo separado. Já tinha todo ninguém ali atrás. Aqui como eles ensinam como é que lavar as mãos. O senhor leva essa prática? Já me explicou. Já me explicou. Já me explicou tudo. Me pregando a mão. De lado. Os dedos. Já sei. Já. Já me ensinou já. No banho. Às vezes a gente toma banho na bica. Quando não é na bica. Quando tem esse gel. Com álcool a gente usa. Quando não tem. Um pedaço de sabão amarelo. Lavar a mão. E o máximo para tomar o rosto. Porque a brincadeira está aí né. Doença uma atrás da outra. E nada de melhora. Eu não gosto muito de sair com ela de 10 meses. Porque tenho medo dela pegar. Mas mesmo assim ainda saio. Eu fiquei sabendo pelo povo assim comentando. Mas eu pensei que era uma coisa tipo uma gripe passageira. Rápida. Mas foi tão rápido que se alastrou de um jeito que eu nem esperava. Se tudo já estava complicado ficou o dobro. Porque a gente sai porta em porta pedindo comida. E nem todo mundo quer dar. Ah com medo. Claro. Com medo dessa doença. Quem aqui não tem medo? Aí muita gente. Aí se afasta do muro. Bota em cima do muro. Aí bota em cima do muro. Aí a gente pega. Mas tem outros que nem a porta abre. Tem dia que a gente come. Tem dia que a gente come. Tem uns que ajudam com roupa. Com lençol. Se não fosse isso a gente estava precário. Porque em casa a gente lava de todo jeito. A gente bota sabão aqui e pronto. Lá vamos. E aqui não. Ela explica direitinho como é para lavar. Isso é muito bom. A gente pode tomar um banho. A gente tem uma comida. Tem um lanche para dar aos filhos da gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.